Comprinhas Enxoval Shopee Mais comprinhas aqui que eu fiz pela Shopee, gente, vocês vão me acompanhar agora. Eu comprei primeiro um kit com três coeiros, que eu vou mostrar aqui pra vocês agora. Os coeiros são flanelados da marca Papi Baby, 100% algodão, 1x80, né? Então, eles são super lindos, super grandes, e eu super recomendo eles, gente. O toque é macio, é bem confortável, né? E ele vem nessas cores aí maravilhosa. A Baby já tem bastante paninho, né? Dado aí do irmãozinho, mas eu decidi comprar só esses três, esse kitzinho, pra ficar pra sair, pra colocar quando for preciso. E coeiro nunca é demais, né? Olha esse outro modelo, né? De perto, pra vocês verem como ele é realmente bastante grande. Sem falar dos detalhes, né? Muito lindo mesmo os detalhes dele. Agora eu vou mostrar pra vocês esse saco de PVC transparente, multifuncional, com zíper e perneável, né? Pra usar, pra colocar a roupa do bebê, que eu vou levar pra maternidade. No do Joaquim, gente, eu fiz de TNT o saquinho, eu mesma fiz. Então, é super útil que você já deixe as roupinhas separadas, as trocazinhas, né? Que ele vai usar. E facilita muito pro acompanhante, que no caso vai ser a minha mãe. Lembrando que essas compras eu fiz com o dinheiro do Charifa, né? Que eu sorteei, eu sorteei uns valores muito bons, né? Eu consegui arrecadar quinhentos e pouco. E fiquei com trezentos e alguma coisa aí, não lembro agora. E aí eu tô mostrando pra vocês mais ou menos como é que fica, né? É, com a roupinha dentro, coloquei o coeiro aí só pra vocês verem. E é bom que é um saquinho transparente, tem como visualizar. E eu super usei no Joaquim e uso, né, até hoje, os saquinhos, porque eu coloco uma roupinha dentro que vai na mochila pra escola do Joaquim, né? Isso aí serve pra colocar roupa, pra colocar troquinha, coisas de higiene. Então, serve pra muita coisa. Colocar roupa suja também. Agora, gente, eu tô mostrando essa toalha de banho, né? De bebê dupla camada, ela é forrada. Então, ela vem com essa toalha aí, que é bastante grande. E vem com mais seis paninhos de boca. Elas são um conjuntinho super linda. Essa toalha tem capuz, gente. Olha o tamanho dela. Vai super atender as necessidades aí dos primeiros meses do bebê. E eu já tenho uma toalha. Então, vai ser só duas toalhas. Porque aqueles paninhos também servem pra enxugar o bebê, né? Serve pra várias coisas. Mas toalha mesmo, eu só tenho duas, que é essa. E uma que ele ganhou, que ela ganhou da minha irmã. E eu tô mostrando pra vocês os paninhos de boca, os detalhes. O acabamento é super lindo, bem trabalhado. É muito gostoso de se tocar. Então, é perfeito, né? Pro bebê aí recém-nascido, nos primeiros meses de vida. E ele é bastante grande, né? Não é nem tão fino, nem tão grosso. Atende super a necessidade aí. Que é mais pra levar quando for passear, quando for pra algum lugar. Porque aqui em casa mesmo eu vou usar as fraldas que foram herdadas aí do irmãozinho. Então, super aprovada essa compra aí. Eu super amei. Agora eu vou mostrar pra vocês esse jogo de cabide que eu comprei. São 30 cabides brancos de plástico. Eu pensei que ia ser muito cabide. Mas eu já arrumei a roupinha da bebê. E faltou. Que eu tenho roupinhas de P ao G. Então, foi muito útil. Eu só achei que a qualidade do plástico poderia ser melhor. Inclusive, eu peguei um e já até quebrou. Mas assim, dá pra atender as necessidades de dar. Só que poderia ser mais resistente, né? O material, entendeu? As roupas, elas ficam bem bonitinhas no cabide. Mas aí você tem que ter um cuidado pra não pegar com muita força pra quebrar. Mas vai dar pra utilizar. E foi esse, meus amores, o vídeo de hoje. Tchau!